Bom dia, meu nome é Gustavo Siqueira e eu vou começar a apresentação do nosso trabalho. Nós somos o grupo 9 e o nosso tema é Interligação entre o lado real e o lado monetário. Análise, salve em liquid money. Após essa introdução, poderei começar o estudo da macroeconomia e em seguida farei a comparação entre micro e macroeconomia. É muito importante estudar a macroeconomia. Pois com elas podemos compreender a economia como um todo. Poderemos também utilizar seus conhecimentos para a estabilização da economia. Também o planejamento econômico, as políticas públicas e a compreensão das interações internacionais. Há uma grande diferença entre a macro e a microeconomia. Pois a macro enfoca o funcionamento da economia em uma escala ampla. Já a micro estuda o comportamento dos agentes econômicos individuais e também os consumidores e empresas. A macroeconomia analisa variáveis agregadas como produto nacional, inflação, desemprego e política fiscal. Já a micro analisa mais a oferta e demanda de preços, além da alocação de recursos das empresas. Após essa rápida e sucinta apresentação, poderemos continuar com o conteúdo apresentando um pouco mais sobre os estudiosos da macroeconomia. Teremos então Keynes, Friedman e Hayek. Keynes era considerado um dos fundadores da macroeconomia moderna. Ele desenvolveu teorias que buscavam explicar as flutuações econômicas. Foi fundamental no período da Grande Depressão e sua obra mais famosa é a Teoria Geral do Emprego do Júri da Moeda. Logo após ele, temos Friedman. Ele era um economista norte-americano que defendia a importância da oferta monetária e da determinação dos níveis de produção e inflação. Friedman foi o grande criador da curva de Philips, que é muito usada até os dias de hoje. Logo após, temos Hayek, que foi um economista austríaco que se opôs às ideias de Keynes. Ele era muito mais liberal que Keynes e acreditava nos mercados livres e acreditava que os mercados livres poderiam liderar e coordenar as atividades econômicas. Por isso, foi um dos principais críticos do planejamento central e do intervencionismo estatal. Agora vamos explicar o lado real da moeda. O lado real da moeda refere-se à perspectiva econômica que se concentra na produção de bens e serviços reais em uma economia, que está em oposição ao lado monetário da moeda, que se concentra na oferta monetária e nos aspectos financeiros da economia. No lado real da moeda, o foco principal é a produção e o consumo de bens e serviços tangíveis. Isso inclui a análise da oferta, demanda de produtos, determinação dos preços, custos de produção, produtividade, crescimento econômico e outros fatores que afetam a atividade econômica real. O modelo keynesiano básico, também conhecido como o modelo keynesiano no lado real, é uma simplificação da teoria macroeconômica desenvolvida pelo economista John Maynard Keynes. Ele se concentra na análise da demanda agregada e no papel do governo na estabilização da economia. Nesse modelo keynesiano básico, a economia é vista como operando abaixo do pleno emprego, o que significa que há desemprego e capacidade ociosa na economia. Isso ocorre devido a uma falta de demanda efetiva, ou seja, a demanda total por bens e serviços é insuficiente para utilizar plenamente os recursos e produtos disponíveis. O modelo keynesiano básico parte do princípio de que a demanda agregada é composta por quatro componentes principais. 1. Consumo 2. Investimento 3. Gastos do governo 4. Exportações líquidas No modelo keynesiano básico, é assumido que o consumo, o investimento e os gastos do governo dependem principalmente da renda atual, ou seja, são sensíveis à renda disponível na economia. Além disso, o modelo não considera a inflação de forma explícita. É importante notar que a curva de oferta agregada de bens e serviços pode ser influenciada por fatores diferentes no longo prazo. No longo prazo, os salários e os preços dos insumos podem ajustar-se mais livremente. Na capacidade produtiva, pode ser expandida ou reduzida, e as expectativas dos agentes econômicos podem desempenhar um papel importante. Além disso, existem diferentes versões da curva de oferta agregada que podem variar dependendo das suposições e teorias econômicas adotadas. Por exemplo, a curva de oferta agregada de curto prazo é mais rígida, enquanto a curva de oferta agregada de longo prazo é mais flexível e baseada na ideia de que os salários e os preços se ajustam completamente. A curva IS, também conhecida como curva de investimento e poupança, é uma representação gráfica que mostra a relação entre o nível de renda e a taxa de juros em uma economia. Essa curva é uma das principais ferramentas analíticas utilizadas na macroeconomia, especificamente no contexto do modelo ISLM. A curva IS é construída a partir da igualdade entre a renda e a demanda agregada, que é a soma do consumo, investimento e gastos do governo. Quando a curva IS é plotada em um gráfico com a taxa de juros no eixo vertical e a renda no eixo horizontal, ela mostra as combinações possíveis de renda e taxa de juros que equilibram a demanda agregada com a produção real. A inclinação da curva IS é negativa, o que significa que, em geral, um aumento na taxa de juros leva a uma redução na renda. Isso ocorre porque um aumento na taxa de juros diminui o investimento, já que as empresas enfrentam um maior custo de financiamento para realizar projetos de investimento. Com menos investimentos, a demanda agregada diminui, resultando em uma redução da renda. Da mesma forma, uma diminuição da taxa de juros aumenta o investimento, estimulando demanda agregada e resultando em um aumento na renda. A curva IS pode ser deslocada por mudanças nas determinantes autônomos da demanda agregada, como gastos do governo, consumo autônomo, impostos ou exportações líquidas. Esses deslocamentos levam à mudança na renda de equilíbrio para um determinado nível de taxa de juros. É importante ressaltar que a curva IS é apenas uma parte do modelo IS-LM mais amplo, que também inclui a curva LM, que representa a relação entre a taxa de juros e a oferta monetária. Juntas, as curvas IS e LM fornecem uma visão abrangente das interações entre a economia real e o mercado monetário em uma economia. Então, eu vou falar basicamente sobre o equilíbrio do lado monetário, que por definição é o poder de pagamento, ou seja, moeda, dinheiro, né? E ela é definida como ativo financeiro, que é para troca de bens, né? E ela possui três principais funções, que é instrumento de troca, unidade de medida e reserva de valor. Instrumento de troca é uma forma de pagamento onde todos confiam. Então, você vai lá, você vai lá no supermercado, compra o arroz, né? E em troca eu te dou o dinheiro. E eles confiam nesse dinheiro também. Por quê? Porque aí, com esse dinheiro, eles vão poder comprar outra mercadoria, ou sei lá, pagar os salários dos trabalhadores que trabalham no supermercado, entendeu? E etc. Unidade de medida. Serve como medida de troca das mercadorias. E tem também, por último, a reserva de valor, que por uma palavra assim, dá para resumir em uma palavra poupança. Então, tipo, se você tem um salário, você vai lá e uma pequena parte desse salário, você guarda na poupança. Porque se acontecer alguma crise, você tem esse dinheiro guardadinho. Então, é isso. Agora eu vou falar um pouco sobre a definição da curva LN, que é um conjunto de combinações que equilibram o lado monetário e é representado pelos pares de taxa de juros e pela renda. Por exemplo, se tem um aumento na taxa de juros, cai a demanda de especulação. Ou seja, cai a demanda de investimento em ações, commodities, fundos imobiliários e etc. Outro exemplo também que eu posso dar é, se você tem, por exemplo, sei lá, mil reais e a taxa de juros está alta, compensa mais você aplicar o seu dinheiro no banco do que investir em bolsa, em fundos e etc. Eu vou falar agora sobre os fatores que afetam a inclinação e deslocamento da curva LN. O primeiro fator é a oferta de moeda. A oferta de moeda, ela corresponde ao valor real da moeda, né? Deflacionado pelo nível geral de preços. Ou seja, é o valor real do estoque de moeda em circulação. Ela é afetada pelo aumento do preço e enquanto a oferta permanece constante, os preços tendem a subir. E, por outro lado, se a oferta supera a demanda, os preços tendem a cair. Já o segundo fator é a demanda de moeda por transações e precaução. A demanda de transações é a demanda que satisfaz a necessidade do indivíduo. Já a demanda de precaução é as pessoas que demandam moeda para emergências ou para oportunidade de consumo. É afetada pelo hábito da coletividade, onde a inflação futura e o grau de civilização afetam a velocidade da renda, da moeda. Já o terceiro fator é a demanda de moeda por especulação. Essa demanda de moeda por especulação é uma estratégia usada para tentar obter ganhos na Bolsa, podendo ser alterada por uma variação nas expectativas sobre a rentabilidade futura dos títulos. Olá pessoal, sou o Fábio, estudante de economia. Vou explicar para vocês os efeitos e alterações na política fiscal e monetária sobre as curvas IS e LM e, consequentemente, sobre o equilíbrio geral. Primeiramente, falarei sobre a política fiscal, a qual refere-se às decisões do governo sobre gastos e receitas. Aumentar os gastos do governo ou reduzir a carga tributária é uma política fiscal expansionista, enquanto reduzir os gastos ou aumentar a carga tributária é contracionista. O aumento dos gastos do governo desloca a curva IS para a direita, aumentando a demanda agregada. Já a redução dos gastos desloca a curva IS para a esquerda, reduzindo a demanda agregada. A política fiscal não afeta diretamente a curva LM, que é determinada pela política monetária. Alterações na renda podem ter impacto indireto na curva LM por meio da demanda por moeda. A interação entre as curvas IS e LM determina o equilíbrio geral. Aumentar os gastos do governo desloca a curva IS para a direita, podendo aumentar a renda e a taxa de juros. A taxa de juros mais alta pode reduzir o investimento privado e diminuir a demanda agregada. O impacto final no equilíbrio geral depende das mudanças fiscais, sensibilidade de investimento às taxas de juros e outros fatores. Agora sobre a política monetária. Ela envolve o controle da oferta monetária e taxa de juros pelo Banco Central. Aumentar essa taxa de juros ou reduzir a oferta monetária é contracionista, enquanto reduzir a taxa de juros ou aumentar a oferta monetária é expansionista. A política monetária afeta diretamente a curva LM. Aumentar a taxa de juros desloca a curva LM para a esquerda, tornando empréstimos mais caros e reduzindo a demanda por moeda. Reduzir a taxa de juros desloca a curva LM para a direita, incentivando o consumo e investimento e aumentando a demanda por moeda. As mudanças na política monetária não afetam diretamente a curva IS, mas podem ter impacto indireto na demanda agregada através dos efeitos da taxa de juros e investimento. A política monetária expansionista aumenta a demanda agregada, deslocando a curva IS para a direita, aumentando a renda e reduzindo a taxa de juros. Já a política monetária contracionista reduz a demanda agregada, deslocando a curva IS para a esquerda, diminuindo a renda e aumentando a taxa de juros. A respeito da interligação entre o lado real e o lado monetário da economia, pode-se concluir que a análise IS-LM, que é a análise que cruza as funções algébricas entre Investment Savings e Liquidity Money, é uma abordagem econômica que integra o lado real e o lado monetário da economia, fornecendo uma visão abrangente do funcionamento dos mercados de bens e serviços e do mercado monetário. A intersecção, tecnicamente, ocorre quando combinamos as curvas IS e LM. O ponto de intersecção entre essas curvas representa o equilíbrio geral da economia, em que tanto o mercado de bens e serviços quanto o mercado monetário estão em equilíbrio. Nesse ponto, a renda é determinada pela demanda agregada e os gastos planejados são iguais à renda. Além disso, a taxa de juros é tal que a demanda por moeda é igual à oferta monetária. Alterações nas variáveis exógenas, como política fiscal ou monetária, deslocam a curva IS e LM. Por exemplo, um aumento nos gastos do governo desloca a curva IS para a direita, aumentando a renda de equilíbrio. Por sua vez, uma redução da oferta monetária desloca a curva LM para a esquerda, aumentando a taxa de juros de equilíbrio. A análise IS e LM é uma ferramenta valiosa para entender as intersecções entre o lado real e o lado monetário da economia. Ela permite avaliar o impacto de diferentes políticas econômicas e choques externos nos níveis de atividade econômica, ajudando a formular estratégias para estabilizar a economia e promover um crescimento sustentável. Em resumo, a análise IS e LM une os aspectos reais e monetários da economia para que se possa fazer a intersecção entre os lados, fornecendo uma visão holística e integrada do funcionamento do mercado de bens e serviços e do mercado monetário. Essa abordagem nos ajuda a entender como as mudanças nas políticas e nas variáveis econômicas influenciam o equilíbrio geral da economia, possibilitando tomadas de decisão mais informadas e eficazes. A interligação entre o lado monetário e o lado real da economia é essencial para compreender o funcionamento econômico. Enquanto o lado real se concentra nos gastos, produção e emprego, o lado monetário lida com a oferta monetária e a taxa de juros. Através da análise conjunto do lado monetário e do lado real, podemos entender como políticas monetárias afetam a atividade econômica e como a mudança na produção e gastos influenciam a política monetária.